Olá, boa noite para quem me assiste hoje, para quem me assiste amanhã de manhã, um excelente dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 do 7. Vamos lá, mais uma ações no radar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. E se você gosta de análise técnica, acompanha meu canal aí, que é um conteúdo totalmente de trader para trader. Então, vamos aos recadinhos. Opere o gráfico e respeite o seu plano. Respeite seu plano e opere o gráfico. Opere o gráfico e respeite seu plano. Se seguir isso aqui, não tem erro. Sentimentos, sempre dá merda. Se misturar esses caras aqui, esses dois, a chance da bosta é enorme. Conteúdo com caráter educacional. Grupo do Telegram, para quem quiser entrar lá no Telegram. É só canal aberto lá. Publico bastante coisa lá em relação à análise técnica, assuntos correlacionados a mercado. E é um canal aberto. Se você quiser entrar lá para discutir, falar, comentar qualquer coisa, fique totalmente à vontade. Eu fiz uma publicação no meu blog lá. O Felipe, ele é o cara que me vendeu esse carinha aqui, que é meu xodózinho, é meu bichinho de estimação. E ele faz um puta de um trabalho num abrigo. Ele ajuda muito um abrigo para gatos de rua. Então, as obras aí que ele fez lá, as fotos internas do abrigo. Aqui alguns dos bichinhos, das dezenas de bichinhos aí resgatados das ruas. E que ou foram para algum lar ou estão lá aguardando para ser adotado. Então, ele precisa de ajuda lá, como toda instituição, toda ONG. Material de limpeza, manutenção. Terminar as obras lá. E tudo isso é muito caro e no Brasil é muito complicado conseguir doações. O pessoal sempre, ai que lindo, faz trabalho, ai que lindo. Mas tirar a mão do bolso lá para doar 5, 10, 20 reais, não mata. Então, tem o link da vaquinha, vai cair direto na conta dele lá do Felipe. Tem o Insta lá. Então, se quiser acompanhar o trabalho dele lá, é um puta de um trabalho sério. E eu venho tentando ajudar ele aí a manter, pelo menos, a melhorar, dar uma condição melhor lá para os bichinhos e a manter. Então, se você está assistindo e que puder e tocar seu coração, puder ajudar, entra no meu Insta lá. Que tem lá, ou procura direto o Insta dele também. No meu Insta vai ter o link, esse link aqui do meu blog. Então, entra lá que a gente, se tocar seu coração e você quiser ajudar, não custa nada. 5, 10 reais, ai não vai matar. Então, vamos ao fechamento de hoje. E Bovespão, aparentemente, rompeu a cunha e foi lá testar a média de 200, né. É uma região importante lá, que está deixando para trás aí no semanal. Vamos ver se confirma esse rompimento. O volume bom hoje, né, dentro da média. Se o volume de sexta-feira aqui foi ruim por conta do feriado americano. Então, está aí. Na teoria dos mundos, tem de tudo para testar o topo do canal lá em cima. E a fixa caiu um pouquinho. Índice não tem muito o que olhar também. Índice, basicamente, a mesma coisa, né. Rompeu o pontaço importante no testar a 200. Curva de juros, né, a DI mais longa 5,55 e a DI mais curta aí 2,090. O dólar também subiu um pouquinho. Hoje, 0,80% de alta, né. O intraday do dólar que deve ter sido legal, né. Ele abriu com cap de baixa e fechou lá em cima. O intraday se deu alguma coisa. Ó, pivôzinho de alta aqui, ó. Depois também, essa pernada aqui, só se fosse no... Depois desse pivô de alta aqui, um pullback, alguma coisa assim. Mas não vem nada muito claro, não. Diário. Então, vamos lá. Eu vou passar as três ações que eu tenho, que eu estou carregando já faz tempo, aliás. BRDT. Reagiu um pouquinho, né, o mercado andou. Tá lá, meu stop tá nesse círculo aqui, aos pouquinhos tá indo. Ela ativou, né, um 9,3 aqui no semanal. Então, segue meu trade. R-log ativou também aqui, 9,3 do semanal. E tá indo testar essa região, a cabecinha do pivô aqui, né, que é essa linha amarela que eu tenho aqui. Então, meu alvo tá lá nos 24. Flabin não andou, rompeu essa região, puxou um pouquinho, mas não foi também. Vou passar agora alguns ativos aí da minha planilha de setup semanal. Se você não recebe e quiser receber, dá um toque aí com o seu endereço de e-mail que eu vou passar a receber. Um dos destaques foi a CVC. 9,2 do semanal aqui de livro, né, ó. Em cima das médias. Eu acho que se trouxer uma retração aqui, é capaz de estar em cima de uma retração, ó. Tradesaço aqui de livro, né, subiu 10% só hoje. Então, um exemplo, vamos pegar mais. VVAR. VVAR já não ativou no diário aqui, mas ainda não tem nada muito... Ambev não andou hoje. É, ó. No diário até que foi. Vou dar mais uma olhadinha. Vamos pegar essa cara aqui. É semanal, ó. Mais um ativado. Só hoje tá dando 5%. E a CVC e a VVAR. Então, esse cara aqui já foi. Vamos trazer esse cara aqui. 9,3. Esse 9,3 sempre tem bastante. Então, Alpagartas. Ó, Alpagartas quase ativando lá o semanal. Banrisul. Ó, Banrisul ativou no semanal, hein. Tem espaço pra andar um pouquinho. Ciel. Ainda não ativou, né. Ciel ativa na superação dessa máxima. R-log. Já falamos. Card. Ó, card tá na broca lá pra ativar. Eco-R. Ó, Eco-R ativou já. Na realidade. Aqui, ó. Ó, Guararapes tá aqui, ó. Itaúsa. Ó, Itaúsa ativou também. Tá vendo? Ó lá. Bastante coisa ativou hoje, hein. Dá pra escolher aí a som pra entrar. YouTube também deve ter ativado a mesma coisa. Lojas Marisa. Não. Essa ainda não ativou no semanal. Então, PRDT já foi. Prior. Essa ativou, né. A situação tá. Rompimento dessas máximas aí. PTBL. Ó, foi embora, hein. Ó. Qualicorp. Também foi embora. Rapt. Ó, lá. Rapt ativado também. Rumo. Ó lá. Rumo ativou. Devolveu um pouquinho hoje, né. Não ficou tão legal. Shul. Ainda não. E CSNA3. Ativado também. Bastante setups aí de compra. O Ibovespa rompendo uma região muito importante, né. Do ponto de Fibo. Com média de 200 de diário. Uma região aí importante de briga pro nosso Ibovespa. Então, a semaninha começou boa. Todo mundo de bom humor. Mercado subindo. Beleza? Se você assistiu aí, peço que dê a sua opinião aí. Ou joinha ou não gostei. Pra que a gente entregue aí cada vez conteúdos aí com cada vez mais validade.